No dia certo Eu ficar sem querer Ter que esperar até te conhecer No teu olhar Sei que vou achar Ternura, firmeza e liderança Misturadas à doçura Tuas palavras Soarão como canção O teu gesto doce Minha mão na tua mão Quando me fez Deus pensou em ti E planejou pra juntos lhe servir Me fez pra ser só tua Te fez pra ser só meu O meu corpo é complemento do teu No teu olhar Sei que vou achar Ternura, firmeza e liderança Ternura, firmeza e liderança Misturadas à doçura Tuas palavras Soarão como canção O teu gesto doce Minha mão na tua mão No dia certo Vou te encontrar Eu escolhi meu amor Meu amor Meu amor Minha mão na tua mão Minha mão na tua mão Minha mão na tua mão Ternura,�elo